Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim e flor Chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a intensidão da paz, nem maior que o sol Onde estás? Voei por esse céu azul Andei em estradas do além, onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou nem sensatez Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim e flor Chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim e flor Amor que o sol Onde estás? Voei por esse céu azul Andei em estradas do além Onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou nem sensatez Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá Ou ainda não sei lá Ou ainda não sei lá